Música Sexta-feira Olha quem está aqui Você nunca mais vai aparecer Olá, que tal? Hoje é a terceira Hoje é a terceira comemoração do aniversário da Paula A primeira foi lá no Maceió A segunda foi a surpresa aqui que fizeram pra ela E agora como muita gente daqui Amigo dela num avião Num avião Ah galera Olha só que maneiro que chegou aqui em casa Que a gente mandou fazer Guirlanda do Vida de Casal Vida de Casal Youtube Papai Noelzinho Bonitinho né Daí a gente vai num barzinho aqui perto de casa Comemorar mais uma vez Eu nunca vi aniversário pra se comemorar tanto Tô indo pra lá agora É nóis, vem comigo Já estamos aqui pessoal no barzinho Trocando uma ideia De boa A Paula está aparecendo até um marshmallow Olha o look Está aparecendo aquele marshmallowzinho Que é rosa com azul Ah é, é, é Tá ligado? É meu Não? É bom que é gostoso É doce? É É doce Estamos aqui Está vindo mais alguns amigos pra cá Daí depois a gente vai lá pra casa Terminar a noite lá E é isso pessoal Olha como é que está bonito aqui Tudo de pisca-pisca Esse clima de natal é ótimo Aí galera Estamos aqui voltando Eu acabei A gente está indo Eu sou a molequita da turma As meninas foram pra lá E eu vim com os meninos Porque é o lado da alegria Que eu sou muito molequinha E que eu só gosto de Ficar com os meninos Eu vim com os meninos Gente A gente está indo pra cá Porque o barco a gente estava É tipo Na esquina de casa Da casa da minha mãe É, a gente já veio pra casa E quando eu estava vindo pra cá Eu como uma menina né Muito inteligente Eu fui igual os meninos Que foi Ela foi pela calçada Daí parou um carro Aí parou um carro preto Mó carrão Só que eu estava andando Normal Só que aí o carro Deu uma parada E eu me caguei Eu saí correndo E aí eu saí correndo Com medo do carro O Felivinho também está aqui E é isso Agora O coração está acelerado Parou um carro do lado Ela achou que ia soltar E era o que? Era o fã? Não Não Era um carro E é isso A gente chegou aqui em casa Agora a gente vai ficar aqui Beijito Vem logo Vamos lá Já acabou Já acabou Já acabou Uuuuh Como é que é? Que é isso? Melody? Melody? Então bota aí Como é que é? Ai, não, é... Fale bem, eu fale mal, mas fale de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo as recalcadas que me ofendeu Aí, ó... Manda um recado pra aquela menina que falou no Instagram Que quando você aparece no vídeo fica mais legal Quando eu apareço fica mais legal, quando você comenta fica melhor ainda Tu viu que legal que ela comentou? Manda um beijo aí pra ela, vai Tá vendo isso, Laura? Beijo Tá vendo isso, Laura? Tem uma fã do André no canal que falou assim Quando o André aparece no vídeo fica mais legal, ou seja, dane-se eu Se ele fosse dono do canal tava bom Já mandou um beijo pra ela Ai, um beijo especial pra vocês Ó, já cheguei a 1013 seguidores no Instagram Então agora eu quero ver Ó, o Instagram do André apareceu aqui agora Seu Instagram está nesse momento aparecendo na tela Por que as pessoas devem te seguir? Porque você posta muitas fotos com ela Ah é, conta novidade Hoje você trouxe... Eu trouxe a Kéfera, gente Kéfera Já é bom que no título desse vídeo eu boto assim ó A Kéfera foi na minha casa, aí dá muito acesso Olha a Kéfera Olha a Kéfera O pessoal não lembra não do tamanho dela no vídeo não né É bom que na visualização bota assim A Kéfera foi na minha casa Tá ligado? Show de bola, tipo Gugu na minha casa Mas tá Kéfera na minha casa Essa é a Kéfera galera ó Kéfera Aqui filha Kéfera Tá aqui também o Renato Fala aí Renato Eu lembro também dessa cachorra Que não ficava aqui Olha a Kéfera galera Olha a Kéfera 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 Faz o Instagram pra ela Kéfera Diga seu pelo É pelo e gordura É pelo e gordura Tu fez o Instagram pra ela? Não, eu ainda vou fazer, eu vou fazer E ela se entendeu com o Kéfera galera ó Ele não ficou dono dela não Ainda não Ainda não Ainda não Bota ele no chão pra ver qual Ó Ele tá comendo Olha nós Ele tá aqui tremendo É que o Salim tá aqui assinando o Spotify Grupo Família Não, olha aqui ó Qual o nome é sua rua? Rua tal de tal 42 Aí ele é... Aí qual número? Comparando com o número com os filhos 42 também Ó, o endereço dele tá escrito aqui na tela Pode ir lá na casa dele Mentira, não tá nada Então vamos, vai pode ir? Batiu Vai, filma aí Filma a parada, hein? Vamos, vai A impressão, né? A impressão A impressão A impressão A chamada tá Aí Ei, eu tinha um sonho Que achava impossível Pra dormir a cada noite E era Eu acordava sempre aqui Muito desmotivado Com uma coisa que eu levava Desgastava três horas Me desesperava sempre Sabe por quê? Porque eu não tinha força pra lutar E vencer O caminho era um novo edifício Mas só foi outro medo de fracassar Era o que eu mais temia Força É Foco em paciência Se abriga em algo Seja corporando a frente O importante é tentar Sabe por quê? Porque se tu não tentar Ninguém vai tentar por você Pra vencer o sonho Basta tu acreditar E parar de sonhar E sonhar E seguir Até quando tu aqui está Te digo uma frase Te digo uma frase Só pra te deixar bem Ninguém vai tentar Ninguém vai tentar por você Seja pintor Cantor Um, dois, três e... Pra vencer o sonho Basta tu acreditar Não parar de sonhar E sonhar E sonhar Seguir Até quando conquistar Uou! Porra Já queria outro refrão Então vamos 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Pra vencer o sonho Basta tu acreditar Não parar de sonhar E sonhar E seguir Sem nunca desanimar Pra vencer o sonho Basta tu acreditar Não parar de sonhar E sonhar E seguir Até quando conquistar Vai! Andy no carrão, Junior no violão O Felipe lá no copo, tô curtindo meu irmão A Manu também tá aqui, curtindo a noite inteira E eu vou improvisar, vou curtir na sexta-feira Tamo aqui pra cerveja bem gelada A moleque eu vou rimando, rimando até de madrugada Cadê o Renato? Tá ali conversando Enquanto ele tá falando que eu vou rimando Pra vencer o sonho, basta tu acreditar Não parar de sonhar e sonhar e seguir Sem nunca desanimar Pra vencer o sonho, basta tu acreditar Não parar de sonhar e sonhar e seguir Até quando o Pock está Eu conversei com ele, ele manda Beijo do gordo Depois eu não posso mandar beijo no final dos meus pratos Galera, se liga no solinho que ele vai fazer agora Silêncio Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com o R7 e vai voltar com as firra dentro Em Caxias é baile de favela Na 25 é baile de favela E o Filipinho é baile de favela Menom preparado, tudo pra dançar com ela Mas Manoela é baile de favela E o Tereira dela é baile de favela Sua calça rasgada é baile de favela E o Júnior na viola vai tocar pra todas Ela veio quente, ela veio quente Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com o Luanovic vai voltar com as firra dentro Vai em Caxias é baile de favela E o Felipe é baile de favela E o Luanovic é baile de favela E os menor preparado pra comer A firra dela vai... Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com o Felipinho vai voltar com as firra dentro Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo Manoela é baile de favela Quer desafiar? Não tô entendendo Mexeu com a Manoela vai voltar Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo E o Tereira dela? Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Gente, o Guilherme foi pro hospital ontem Conta aí pra galera, o que aconteceu? Conta aí pra pessoal, o que aconteceu? Ah, ele começou a ter febre, né filho? Febre baixa Mas não tinha sintoma, não tava resfriado, não tava nada Aí tem que fazer exame de sangue, exame de bico Ficaram até 6 horas da manhã no hospital com ele Aí ele tá enjoadinho, né Guilherme? Ó, de casaco Vendo meu iPad, tranquilão na minha Eu não tava comendo, né? Tô vendo a minha cara, ele não tava comendo Que loucura, Serrat Vê, Bibi Vê, Bibi Mas ele tá melhorzinho, neném Aí, gente, controlou muito, filho É, o Fernando se entrou com ele Dá um beijo Toda vez sou eu que encaro, é vacina, é tudo comigo Então eu só escutava de grito dele Tá vendo YouTube Kids? Fazer o arrozinho Arroz é farol YouTube dos bebês Esse aqui é o YouTube Kids, galera O YouTube dos bebês Pessoal, aqui na Manu agora tem piscininha Eles compraram uma piscina dessas Tipo a que tem lá em casa também Essa aqui é de quantos litros, Fernando? 3.700 3.700 E o Guiguel já se amarrou nela Só que ele não vai entrar hoje Porque não está sol e ele está dodói Não é, Plim, Plim? Que droga, né, filho? Que saco, eu queria entrar na piscina mesmo Só que a piscina está tampada Que droga, que droga Que droguinha É o quê? O que você falou? Vai varrer Vai varrer o chão? O bebê varredor de casa? Vai varrer a casa? Eu vou, vou varrer Olha aí a piscina aqui Não é muito grande, mas Dá para aproveitar tranquilo Curtir um solzinho aqui Hoje não está muito sol, mas Fica maneiro Primeira vez que a gente veio aqui Eles compraram, acho que essa semana Primeira vez que a gente veio aqui Primeira vez que com a piscina Tiraram um belo cochilo Tem doce aqui, cara? Não, não tem doce não Ah, achei que era um doce Olha isso, achei que era um doce Nossa, velho Galera Deitar na rede É uma das É uma das virtudes de ser humano É muito bom Deitar em rede, cara Eu fico viajando Deitado em rede Ainda mais que de ontem para hoje Eu dormi pouco Eu fui dormir Era aí Três horas da manhã Que Tinha gente lá em casa E tudo mais A gente ficou até tarde A gente ficou brincando de mímica Até tarde Fiquei até três horas da manhã Acordado Na verdade, três horas da manhã Eu fui para o quarto Dormi mesmo Dormi umas quatro Aí eu já acordei cedo Acordei cedo para ir lá na creche Que a gente foi doar A nossa camelástica Nossa camelástica Da R-Trapolin Inclusive Um beijo, Dani Dani é a Dona da marca, né? Da R-Trapolin Nossa parceira aí Já do canal Há muito tempo Melhor camelástica Do Brasil Melhor pula-pula Do Brasil É o da R-Trapolin Então Esse pula-pula A gente já tinha muito tempo É aquele primeiro Pula-pula Da Manu Aí a gente Doou ele As crianças Ficaram muito felizes E agora Eu estou aqui Maluco Deitado na rede Que é uma coisa Boa demais Ai Que ventinho Bom Meu Deus Plim 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 Que que você está fazendo Mano Fala pra mim Que que você está fazendo Eu estou com o cortisol mesmo Você está Você vem cá Vem cá Deixa eu tirar isso da sua boca Vem cá Guel Vem cá Guel Bom Vocês compraram o queijinho Comprou não o queijo Qualho Toma a vontade De comer o queijo Em quadro Ai galera Preguiça gostosa Meu Deus Que gostosura Que é isso Está cabo de baçoura na mão Você vai quebrar ele Igual o Karate O queijo É Fica rola no carrinho Aprende a se virar Aprende a se virar Fica rola Aê Ê Ê Plim Plim Caramba Deu uma volta Tem que correr atrás do menino Com a câmera Plim Plim Vem cá Plim Plim Vem cá Plim Plim Vem cá Plim Plim Vem cá Gatão Vem cá É só Begala Vem cá 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 Obrigado.